Uou, já está virando uma meleca, Marcos! Ele está inchando! Uou! Vamos fazer o super slime transparente? Ele se coloca aqui e esse aqui. Galera, hoje a gente vai fazer uma super receita de slime caseira que a gente viu na internet. Vamos ver se funciona porque é a primeira vez que a gente vai fazer, né Marcos? Vamos fazer aqui. É, com cola. A gente já está com todo o material aqui, ó. Cola transparente, bicarbonato de sódio, solução de lente de contato e água. Vamos fazer? Vamos fazer água. A primeira coisa que fala na receita é para a gente colocar essa cola transparente dentro do pote de vidro. É cola, Marcos, tem que tomar cuidado porque é cola, ó. Muito cuidado! Olha quanta bolha! Olha quanta bolha! Colher! Colher esse, da colher. Marcos quer usar a colher logo. Lembrando que se você tiver menos de 12 anos, pede ajuda para os seus pais ou para algum parente maior de idade para te ajudar a fazer essa receita. Não vai fazer sozinho. Muito importante, né Marcos? Não fazer sozinho. Virar colher! Uau! Ih, mas a gente não tem lente de contato. Esse contato aqui. A gente vai usar só esse daqui, Marcos. Como eu não tenho nenhum medidor para saber quanto que é 30ml, mas eu sei que essa cola tem 100ml, a gente vai calcular mais ou menos. A metade dessa cola seriam 50ml, 30ml deve ser por aqui mais ou menos, Marcos. O que que você acha? Papai, fora da mochila, vai estar no shopping, vai estar no hambúrguer comer. Você vai no shopping comer hambúrguer? Com os hambúrgueres. Eu acho que aqui tem 30ml, galera. O que que vocês acham? Se aqui é 50ml, aqui deve ser uns 30ml. Agora tem que jogar aqui dentro, Marcos. Tem que jogar tudo aqui dentro. Tudo aqui dentro. Eita, nós. Agora a gente precisa mexer bem devagar, Marcos. Assim, ó. Muito devagar. Mexe um pouco você agora, bem devagar. Bem devagar. Eu acho que já está no ponto, galera. Olha essa textura. Agora enquanto isso daqui fica descansando, a gente vai esquentar essa água no micro-ondas. Tem que deixar dois minutos no micro-ondas. Eu tenho um. Dois. Dez, senão é um. Ah, é um? Será que eu confundi? Vou ser um. Ah, acho que é um, hein? Galera, agora a gente tem que esquentar essa água no micro-ondas, misturar com o bicarbonato de sódio, que é misturar junto com aquela cola, junto com a solução de lente de contato. Será que vai dar certo, Marcos? Olha, olha, olha. Eita, o Marcos achou uma joaninha. Deixa eu ver. Uau. Uau, sanguina. Pronto. Ai, está muito quente. Cuidado, 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 cuidado. Galera, agora a gente tem que pegar 30g de bicarbonato de sódio, colocar aqui dentro e jogar água quente. Para isso, eu vou usar esta mini-colher. Mini-colher, Laura. Está muito quente. Agora a gente precisa dissolver inteiro ele na água, não pode sobrar nenhum pozinho. Depois que o pó dissolver completamente, ó, já está quase. A gente precisa esperar essa água esfriar. Dá para colocar um pouco na geladeira para acelerar o processo, para depois a gente misturar com a cola. Música Galera, eu troquei ele de recipiente para ver se ele esfria mais rápido, porque a água está quente. Para acelerar um pouco, eu vou colocar na geladeira. Música Enquanto a gente espera esfriar a água, a gente vai jogar um pouco, né, moleque doido. O que a gente joga, Marcos? Pula! Ah, o jogo da cama elástica, muito legal esse jogo. Papai, procurei! Galera, a gente descobriu um jogo da cama elástica que é muito engraçado, olha isso. Põe! Põe! Ih! Caiu de cabeça, Marcos! Cuidado! Vai quebrar o pescoço! Põe! Põe! Tem que segurar assim, olha. Uhul! Ai, bateu a nuca. Agora é o papai. Agora é o papai. Música Galera, eu troquei a água de pote para esfriar um pouco mais rápido e acho que ela já está no ponto. Vamos misturar agora, Marcos? Vamos misturar agora, Marcos? Vamos misturar na piscina! Música 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 Uou, já está virando uma meleca, Marcos. Está virando um melecão, ó. Uou! Ele está inchando. Galera, nem terminei de jogar água ainda, olha o que está virando já. Parece que está separando, ela está solidificando. Uou! Tá virando uma geleca branca. Galera, eu vou mexer com a mão agora, porque eu estou vendo que não está mais colando, olha isso. Que loucura, cara. Uou! E não gruda na mão. Uou! Eu acho que tem que mexer mais um pouco para ela ficar no ponto, ó. Ela ainda está endurecendo. Nossa, mas é muito legal apertar, olha. Uou! Música Agora a gente precisa jogar fora todo esse excesso de líquido, porque senão ela vai endurecer muito, ó. A gente tira todo o líquido e deixa ela ir secando. Olha que legal que ficou. Esse excesso de líquido que tem, ele tem que secar por completo para a gente poder pegar. Então, para ajudar no processo que falta um pouquinho só, eu vou dar uma abanada. Música Galera, eu acho que já está pronto. Tem um pouco de líquido ainda, mas eu vou arriscar tirar ele daqui agora e colocar na mesa. Vamos ver o que acontece. Música Eita! Olha isso! Música Uou! E não gruda na mão, olha a minha mão totalmente limpa. Só está com líquido. Ele ficou meio perolado, ficou muito legal. Achei que ia ficar transparente porque a cola era transparente, mas ele ficou branco. Olha que legal! Música Galera, deu muito certo o nosso slime de cola transparente. No final ele ficou branco, eu achei que ele ia ficar transparente, mas ficou muito legal. A textura dele está muito legal. Se você quiser mais vídeos de slime aqui no canal, escreve nos comentários, quero mais slime. A gente vai testar slime de várias cores, vários tipos de cola e vários materiais diferentes. Música Amor, abre a mão. Música Música Muito bom, né? E não cola, você viu? A mão fica limpinha. Mostra a mão. Olha isso. Ah, é legal, hein? Ó, ó. Música Olha o slime, Laura. Música Olha que melequento. Música Pai, pai, olha o sapatinho novo que eu estou estreando hoje. Olha, olha, pai, é novo, é novo. Música Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like pelo nosso Slime Style. Se chegou até aqui no final do vídeo, escreve nos comentários, Slime Style. Música Lembrando que se você tem menos de 12 anos e quiser fazer essa receita que a gente fez, pede ajuda para os seus pais ou para algum maior de idade que esteja na sua casa. Não vai fazer sozinho, muito importante. Não faz sozinho, né, Marcos? Fai sozinho e acabou. Não faz sozinho e capô. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço, fui! 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 E aí